Quem sai por aí falando que rock'n'roll é coisa do capeta vai se surpreender ao descobrir que Elvis Presley, considerado o rei desse gênero, frequentou por muito tempo uma igreja evangélica e foi muito influenciado pela música gospel. Pois é, e prova disso é que ao longo de sua carreira ele gravou dezenas de músicas louvando a Deus e com ela ganhou todos os seus prêmios Grammy, além de discos de ouro e platina, fazendo com que entrasse para o hall da fama da música gospel em 2001. Mas um fato curioso aconteceu em um de seus encontros com seus fãs. Vem saber. Nascido em 1935, no Mississippi, Elvis pertencia a uma família pobre que frequentava a igreja. O garoto assistia frequentemente as pregações do pastor da igreja batista de East Trigg, em Memphis, que era famoso por seus louvores e suas pregações bem animadas. Foi nessa época, inclusive, que o cantor aprendeu a tocar violão na igreja. Elvis admirava o conjunto Blackwood, que era o preferido de sua mãe. Além do cantor Jake Haas, que influenciou fortemente o estilo de Elvis de cantar em baladas. Rosetta Tarp foi outra forte influência na vida profissional de Elvis. A cantora e guitarrista negra de música gospel é considerada por alguns historiadores a mulher que, bem antes de Elvis, teria inventado o rock'n'roll. Dessa forma, descobriu que a música era o caminho que ele gostaria de trilhar, e com o tempo foi se aperfeiçoando até ser coroado o rei do rock. Sua carreira estreou em 1954, quando lançou o single That's Alright, que nada tinha a ver com religião. A partir desse momento, conquistou uma legião de fãs, assinou o contrato para gravar discos e participar de programas de TV e rádio. Apesar do aparente afastamento da igreja, ele nunca abandonou completamente a religião. O cantor era um homem profundamente espirituoso, mas em muitos pontos possuía uma visão, digamos, diferente do que era tradicionalmente pregado nos templos. Para você ter uma ideia, uma vez ele deu um sermão bizarro para suas fãs, quando uma delas começou a dar uma paquerada nele. Durante o sermão, Elvis estranhamente começou a especular sobre o lado romântico de Jesus Cristo. Mas antes de falar mais sobre esse caso, é preciso a gente entender alguns pontos. Em seu livro Elvis e Eu, Priscila Presley, ex-mulher do cantor, revelou que seu marido era muito interessado em literatura religiosa. Ele lia alguns clássicos espirituais, como Siddhartha, O Profeta e A Vida Impessoal. Além disso, a Bíblia era muito importante para Elvis. Lá, pelos anos 60, ele começou a fazer leituras da Bíblia na sala de sua casa. Mas voltando a falar sobre o caso do sermão, naquela ocasião, uma de suas fãs começou a perguntar sobre a história da mulher samaritana no poço. E se você está aí se perguntando que história é essa, bem, é uma das histórias que constam na Bíblia. A história trata do encontro de Jesus com uma mulher samaritana, que havia tido muitos maridos numa época em que isso não era bem visto. Sem ter conhecido a mulher antes, Jesus Cristo lhe contou muitos detalhes sobre sua vida, e ela passou a acreditar que ele era o Messias, de fato, o salvador da humanidade. A fã, então, perguntou se Elvis achava que a mulher do poço era virgem, no que o rei do rock'n'roll respondeu, Bem, querida, isso é algo que você terá que chegar a uma conclusão por si mesma. Quanto a mim, pessoalmente acho que Jesus se sentiu atraído por ela, mas essa é minha opinião, não estou dizendo que seja um fato. Aí você já viu, né? Isso rendeu muito pano pra manga, porque no cristianismo Deus é entendido como assexuado, e Jesus como um ser divino. Por causa disso, muitos cristãos podem achar a interpretação de Elvis da história bastante incomum, se não a blasfêmia. Priscila ficou chateada com tudo isso, mas não por causa das visões espirituais do marido, mas sim por ver uma fã ali jogando charme pra Elvis enquanto ela estava bem ao lado dele. Ainda naquela ocasião, Elvis perguntou àquela fã que perfume ela estava usando, e ela revelou que era Chanel nº 5. Priscila então ficou furiosa porque ela estava usando o mesmo perfume, mas Elvis não tinha percebido. Priscila disse ao jornal The Guardian que a vida espiritual de Elvis Presley ia bem além de todas essas histórias. A ex-mulher de Elvis disse que ele se comunica com ela mesmo depois de morto. E mais, seu espírito está se comunicando comigo, disse ela. Quando vou pra Graceland, meu Deus, posso entrar por aquela porta e vê-lo descendo as escadas. Posso ouvir risos, posso ouvir a música tocando na sala de música. É uma sensação muito surreal. Mas não é assustador. É lindo. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Isso serve de incentivo pra que a gente continue criando mais e mais conteúdos pra você. Te encontro no próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho